Tem Shadow, que é a Halley de pobre. Não, não, a Halley de pobre é a Kansas. A Shadow é a Halley de burro. Caralho, velho. Rebeta! Foi! Foi a terra dos vagabundo, velho! Gramada! Estava não pegando a munição. Tamo junto. A Shadow é a Halley de burro. O que é amor? Copinho? Se tem? Não, acabou, eu acho. A Shadow é a Halley de burro. Porque no preço dela, hoje, você compra uma Drag Star, que é moto. Entendeu? É isso que eu quis finalizar aqui. É o cara compra uma porra de uma Shadow 600. Ai, meu saco. Tem a pior, tem a 750, pra terminar de lascar tudo. A que você cai, ela dá conta de quebrar até o que não quebra. Eles fizeram um design na motocicleta, só pra você poder entender, que o radiador passa o tanque e as pedaleiras. E aí, quando você cai, a primeira coisa que vai no chão é o radiador. Você tem gastado mil e fucking 800 reais pra poder arrumar um troço, entendeu? Um tombo de 20 por hora. E ela dá conta, e eles pensaram assim, bora fazer uma moto pra poder bater todos os recordes. Na queda, ela é mais cara que pra consertar. E ela consegue ser pior de curva que as custom que são ruins de curva. Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas e integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.